O Dia do Mestre dos Magos Socorro! Cuidado, Sheila! De pé! Ei, o que é isso? Eu já me desculpei! Eu não tive a intenção de jogar pedra no seu rio, ó! Acho que não aceitaram a desculpa! Henrique, presto! Por favor, façam alguma coisa! Por mim, tudo bem! Eu só preciso de um novo chapéu! Já foram embora? Sim, cavaleiro, foram embora! Ah, agora! Não é, seu baixinho! Onde é que estava quando precisamos de um exterminador? Há muitos assuntos que exigem minha atenção, cavaleiro! A vida de um Mestre dos Magos não é fácil! Ah, não me venha com essa, não! Você tem uma porção de poderes e não usa nenhum deles! Puxa, se eu fosse um Mestre dos Magos, eu resolveria tudo fácil! Que proposta interessante! E é verdade, até que poderia descansar um pouco! Está bem, cavaleiro! Eu aceito a sua oferta! Hã? Ah, desculpe-me, Mestre dos Magos, mas que oferta é esta? De fazer do cavaleiro o Mestre dos Magos! Hã? Por pouco tempo, é claro! Hã? Eu? Mestre dos Magos? Escuta, eu... Isso mesmo! Eu lhe darei todo o meu poder para usar como quiser! This is a joke, right, Dunder Master? I wouldn't trust Derek to do card tricks! Espera aí, Mestre dos Magos, meu amigo! Eu nem sequer aceito fazer truques de cartas! Não podemos conversar... Hã? 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 Ei, o que é que você fez? Eu não tô sentindo nada diferente! Isso mudará a conta, mas primeiro precisa aprender a controlar o poder dentro de você! Ei, que legal! Isso vai ser uma moleza! Ai! Procure levar a sério suas novas habilidades, Jovem Mestre dos Magos! Ah, tá bem! Eu entendi! Sabe, esse negócio de Mestre dos Magos dá sede na gente! Ei, que dê a água que estava aqui? Você deve compreender que todas as coisas estão interligadas! Cada ação tem sua própria consequência! Existe um equilíbrio universal! Se trouxer água para cá para aplacar a sua sede, poderá estar transformando terras férteis em desertos em outras partes! E então como é que eu vou saber o que fazer, o que não fazer e quando deverei fazer? Viaje para o leste e procure a cidade chamada Refúgio das Sombras! É lá que achará o Grimoire de Ouro! Ele tem a chave de tudo que você procura! Ei, espera aí! O que fez com o meu escudo mágico? Nesta viagem, o conhecimento será o seu escudo! Dormiu de novo? É, e de férias desta vez! Ei, não fiquem tão preocupados! Não ouviram o que ele disse? Eu sou o Mestre dos Magos agora! Já sabemos, Eric, e é isso que nos preocupa! Ei, pessoal! Eu não estou querendo ferir os sentimentos de vocês, mas eu tenho que dizer isso! O caminho é por aqui! Essa não! Puxa, ainda vamos nos arrepender disto! O Grimoire de Ouro tem a chave de tudo o que vemos! O que acha que o Mestre dos Magos quis dizer com isso? Pergunte ao Eric! Afinal, ele é o Mestre dos Magos agora! Então, Eric, o que me diz? Bem, bom, vejamos, é assim... Essas coisas são muito complicadas e nada fáceis de explicar! Em outras palavras, você também não sabe! De que adianta ser o Mestre dos Magos se você não pode fazer nada? Quem disse que eu não posso fazer nada? Você sabe, é? Então pare de contar vantagem e me diga uma coisa que você saiba fazer! Tá bom, baixinho, então veja só isso! Agora que sou o Mestre dos Magos, eu posso nos mandar para casa! Eu não acredito! Ele tem razão! Deve ter sido isso que o Mestre dos Magos quis dizer! Opa! Eu posso fazer! Eu sei! Só não sei como! Ainda! O Mestre dos Magos disse para achar o refúgio das sombras! E aquele negócio do Grimoire de Ouro! O que é mesmo o Grimoire, hein, gente? O que é que vocês são? Idiotas ou o quê? Um Grimoire é um livro de mágicas! Muito bem, Eric! Todo mundo sabe disso! Talvez ele diga como nos levar para casa! Então, o que é que estamos esperando? O que é que estamos esperando? O refúgio das sombras! O Grimoire de Ouro! Excelente! Deixe os idiotas nos levarem até ele! Seus segredos finalmente serão meus! Venha, demônio das sombras! Precisamos ajudar nossos amigos em sua busca! A que distância fica mesmo esta cidade, Eric? Como é que eu vou saber? Você agora é o Mestre dos Magos, se lembra? Ah, sim! Vejamos! O que o Mestre dos Magos diria? Você o achará a menos que ele o ache primeiro! Fica muito longe, mas, na verdade, está muito próximo! Como é que era, hein? É, me deem uma folga, tá bem? As coisas podiam ser bem piores! Roby? Não, fique à vontade! Essa foi muito boa, Mestre dos Magos! É que eu não tive chance! Eu podia ter dado conta dele! Está bem, está bem! Eu vou soltar! Ah, não, não, não! Tudo bem, sabe? Você agiu muito bem, companheiro! Hã? Que divertido! O jovem cavaleiro agora é disfarçado de Mestre dos Magos! Vamos ver se sua mágica pode enfrentar a tempestade de um feiticeiro! Parece que nós vamos ter uma tempestade! Isto não é uma tempestade comum! Isto é um trabalho do Vingador! Como é que você sabe disso, hein? Eu sei lá! Vamos embora, gente! Vamos! Que pressa! Que pressa! Que pressa! Henrique, como você conseguiu fazer isso? Eu não sei! Henrique, só sei de uma coisa! Deu certo! O rapaz tem muito poder, Mestre! Sim, mas tem pouca experiência! Seu poder não lhe servirá de nada! Já chega de brincadeiras, demônio das sombras! Precisamos procurar o refúgio das sombras e o grimoire! Tem que haver um jeito mais rápido de se chegar ao refúgio das sombras! Talvez eu possa tirar alguma coisa do meu chapéu! Isso mesmo! Um tapete voador! Que legal! Deixa isso para o velho Mestre dos Magos, pessoal! É? E o que você vai fazer? Vai fazer aparecer um avião? Ah, por que não? Eric, agora o que foi que fez? Não se preocupe, está tudo sob controle! Ah, a única maneira de viajar! Essa é boa! Uma companhia aérea emplumada! Isso é bem melhor do que andar, não é? Puxa, que ótimo, Eric! É, acho que você vai poder ser um bom Mestre dos Magos! Se eu continuar vivo, não é? Olhe! É um dragão vermelho! Não, não, não soltem! Faça alguma coisa! Isso não estava no manual dos magos! Só temos uma coisa a fazer! Abandonar o pássaro! Sim! Não! Não! Isso mesmo, Eric! Não, está tudo errado! Ah, essa é boa! Poucos, poucos, aracazais! Faça alguma coisa, desde que seja tarde demais! Ele vai se espatifar! Não! Não, não! Ah, Eric, não fique tão triste, você está vivo! Graças a você, que espécie de Mestre eu sou! Nem ao menos sei salvar a mim mesmo! Tudo bem, Eric! Aprender a usar os poderes do Mestre dos Magos leva tempo! É, eu acho! Só porque eu insisti em vir para o Refúgio das Sombras! Andem, vamos embora! Vai dar tudo certo! Espero que sim! A que distância fica esse lugar, hein? Já devemos ter atravessado meio mundo a essa altura! E se nós tivermos pegado o caminho errado, podemos ter passado pelo Refúgio das Sombras! Sheila, eu acho que vai ser difícil não encontrar! É, é maior do que esperávamos! É, e muito pouco amistoso! Eu acho melhor arrombar! Estas portas não podem ser arrombadas! Hã? Erick, está fazendo igualzinho ao Mestre dos Magos! Ah, não precisa me insultar! Temos que alcançar o Santuário do Livro antes dos nossos jovens amigos! Erick, você disse que sabia aonde estava indo! Mas eu sei, eu sei! Não! Não é essa, não! E esta aqui, Eric? Ah, essa aí mesmo! Vamos lá! Até que ficou bem você, Erick! É maneira de dizer, Uni! Outro caminho errado! Vai levar anos para acharmos o Grimoire em uma cidade deste tamanho! Não será necessário! Nós seguiremos os jovens! Já que o Cavaleiro usa as roupas do Mestre dos Magos! Talvez ele possua o conhecimento do Mestre dos Magos também! Mas como o encontraremos? Deixe isso comigo! Erick, tem certeza de que este é o caminho certo? Ei, confie em mim! Afinal, o que o Mestre dos Magos tem que eu não tenho? Estilo, Erick! Estilo! E agora? É, se o Erick diz para a gente ir por aqui, a gente vai por aqui! Que lugar assustador! Não se preocupe! Estou dizendo a vocês que não precisam ter medo! Não é real, pessoal! É só uma estátua! Estão vendo? Não é nada demais! 2 a 0 para você, Erick! Chegamos! Agora são 3 a 0! 6 a 0! Sigam! Você é quem manda, Mestre dos Magos! Opa! O grimoire de ouro. É ele mesmo. Pessoal, vamos para casa. Conseguiu? Muito bem, Eric. Vamos ter que deixar nossas armas aqui. Mas e a Oni? Posso levá-la com a gente, Eric? Desculpe, Bob. Ela não sobreviveria em nosso mundo. Minha mágica a protegerá quando tivermos ido embora. Adeus, Oni. Eu vou sentir saudade. Adeus. Uma cena muito comovente. É pena que não vai adiantar de nada. Suas armas são minhas, como também o grimoire de ouro. Depressa, passem pelo portal antes que eles se fechem. Eu segurarei o vingador. Você está maluco? Ele tem nossas armas e tem também o grimoire. O que o faz pensar que poderá detê-lo? Porque eu tenho. Porque eu sou o mestre dos magos. Desiste, rapaz, agora e sobreviverá. Esqueça, seu cara de morcego. Vamos, tente me pegar. Mostre suas cartas. Vamos ver o que tem. Só um de nós sobreviverá a esta luta e esse alguém vai ser eu. Será que vai dar certo? Seu bobo idiota, pensa que isto aqui é um jogo? Pois eu lhe digo que isto não é um jogo. Temos que fazer alguma coisa. Diana, dá para você pegar nossas armas? Eu vou tentar. Não, agora não. Acreditou que uma criança como você poderia ser o mestre dos magos? Este foi o seu maioreiro cavaleiro. E também será o último. É agora ou nunca! Neste, as armas! Pare! Pegue, Bob! Na mosca! Chega, já chega! Eu vou me livrar de vocês todos agora! Não! Muito bem. Você será o primeiro. O conhecimento será seu escudo, cavaleiro. O Grimoire! Não! Vamos sair daqui! Este lugar todo vai explodir! Mas e o portão? Desapareceu, Che! É! E nós também! Vamos! Poxa! Poxa! Desta vez quase nós voltamos para casa! Desculpe, pessoal! Eu acho que eu estraguei tudo! Bobagem! Saiu-se muito bem, jovem mestre dos magos! Está brincando? Eu perdi a oportunidade de nos mandar para casa! Eu destruí o Grimoire de Ouro! Mas, em compensação, estava disposto a dar a sua vida pela de seus companheiros! Ele tem razão, Eric! Você arriscou sua vida para nos salvar! Eu arrisquei? Sim! Eu arrisquei! Puxa! Eu devia estar maluco! Escute, mestre dos magos! Se pensa que eu achei isso tudo muito bom, eu não achei! Eu gostaria de voltar a ser o Eric, o cavaleiro, se o senhor concordar! Ora, mas é claro! Puxa! Como foi bom me livrar daquela roupa! Quer dizer, é sem ofensa, mestre dos magos! Eu não me ofendi, cavaleiro! Mas lembre-se! Aqueles que experimentam o poder uma vez, nunca mais serão os mesmos! Ouviram isso? Agora talvez vocês me tratem com um pouco mais de respeito! Ei, o que está acontecendo? Mestre dos magos, faça isso parar! É bom tê-lo de volta, cavaleiro! É... É... Abacatãplas! Cabrum! Infrime! Castremic! É... Não deu certo! É... 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 Tchau, tchau.